Shalom Alem, paz seja convosco, você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos sobre a tradição, a cultura, os costumes do povo judeu, também compartilhar os desafios e as bênçãos do testemunho entre judeus e gentios e sempre trazendo vocês, convocando, convidando para se unir a nós nesta tarefa tão especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre os povos, entre judeus e não judeus. A gente sempre começa aqui com o nosso cumprimento, Shalom Alem, e eu acho que não há um cumprimento melhor, falarmos sobre Shalom, sobre a paz, num momento tão conturbado, neste conflito que Israel e os palestinos têm vivido aí nos últimos dias, e é justamente o tema que nós vamos trazer hoje aqui para vocês, né? O conflito entre Hamas e Israel. E para falar sobre este assunto, no nosso bate-papo de hoje, né? Sobre este tema, está conosco aqui o pastor Alexandre Dutra. Pastor Alexandre, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Israel para Jesus, e é sempre bom tê-lo aqui, e sempre enriquece aqui com todo o conteúdo e informações precisas e preciosas que você traz para a gente aqui. Muito obrigado. Alem, Shalom, convosco esteja a paz e com todos que estão acompanhando o Israel para Jesus. É sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar, conversar, debater e ter uma perspectiva bíblica, histórica e profética envolvendo a nação de Israel, a igreja e o mundo. Muito bem. Pastor Alexandre, você que acompanha o Israel para Jesus, com certeza você já conhece o pastor Alexandre, diretor do Amigos de Sião, organização que trabalha também, né, pró-Israel, e é um dos nossos docentes convidado, né, é pastor, é mestrado em estudos judaicos pela USP, é mestre em estudos judaicos pela USP, né, tem aqui o livro, né, Israel, a igreja e o mundo, já já a gente vai falar um pouquinho também sobre o livro, que nós já apresentamos aqui também, né, Então, você pode aí acompanhar aí os outros programas aí com o pastor Alexandre e pode aí usufruir de bastante conteúdo que nós já gravamos juntos aqui. Pastor Alexandre, era para ser um momento de alegria, de festa em Israel, né, os judeus estavam celebrando o Sin Ratorá, né, a festividade da Torá, quando aconteceu aí um dos atos aí mais sangrentos aí, considerado como uma das investidas mais sagazes aí e que vitimou uma grande parte dos civis de Israel. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse conflito, a pergunta que nunca quer calar, né, de quem é a terra onde está o estado de Israel, né, porque tem aí em jogo aí a terra, né, quando sempre a gente vê esses conflitos e neste também está em jogo aí. Queria que você pudesse começar respondendo para a gente essa pergunta. Muito bem, realmente eles estavam celebrando o oitavo dia da festa de Sukkot, né, e no Shabat eles tinham então a Sin Ratorá, que é a alegria da Torá, porque eles fechavam o ciclo da leitura anual da Torá, do Pentateuco, com Deuteronômio 33 e 34 e depois iniciavam com genes de 1 a 5. Então, realmente, foi um momento de covardia do Hamas, que é um grupo terrorista na faixa de Gaza, reconhecido, né, mundialmente, em que eles se utilizaram desse feriado, muitas pessoas em casa, na sinagoga, celulares desligados, os canais israelenses fora do ar, o rádio também, só as músicas tocando e programas já gravados, e eles se utilizaram desse, né, desse artifício para fazer uma investida contra Israel de uma forma nunca vista antes. Mas, antes de falarmos sobre o conflito em si, essa pergunta, de fato, ela precisa ser respondida para que a gente possa caminhar em qualquer acontecimento ou história, situação envolvendo a terra de Israel, no Oriente Médio, né, aquele pedaço de terra, para a gente conseguir avançar numa compreensão bíblica, histórica e, inclusive, profética. Primeiro que aquela terra é de Deus, ele colocou o seu nome lá e ele, então, deu, concedeu em promessa para Abraão, Isaac e Jacó, que foi renovados. Quando você lê Gênesis capítulo 15, lá está o limite da terra prometida e depois Deus repete para Josué, que vai ser o general que vai conquistar não só a parte oriental, quanto a parte ocidental, pegando a divisa com o Rio Jordão, a terra em cima também da fala divina, da promessa de Deus com os limites da terra. Então, a terra, ela foi dada a Israel, as escrituras da terra estão, na palavra de Deus, para Israel. Mas tem um detalhe muito importante que tem as condicionantes em relação à terra. Se eles abandonassem Deus, deixassem o Senhor, pecassem contra o Senhor, ele permitiria juízo vindo de nações estrangeiras e até mesmo o cativeiro para o povo de Israel na terra, como aconteceu em 722 a.C. com o Reino do Norte e 586 a.C. com o Reino do Sul. Porém, o Senhor disse, agora, feito o juízo de Deus sobre o povo, ele traria de volta. E realmente trouxe. E, claro, outros impérios surgiram, depois da Babilônia, a Síria, aliás, perdão, os Medo Persa, os Persas, depois vieram os gregos, os romanos, e aí então você tem um período de 100 anos, no período dos Macabeus, que Israel tem a autonomia da terra, mas depois os romanos conquistam a terra de Israel, e aí no ano 70 é destruído em Jerusalém, o templo também é destruído e assim o povo é disperso, e de lá para cá vem várias sucessões de impérios, reinos, inclusive o último foi o Império Turco Otomano, que ficou de 1416, 1516 a 1918, foi o que mais ficou dominando a terra, mas sempre com a presença judaica lá, até que, depois da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, 6 milhões de judeus assassinados, Israel então recebe a terra de volta através da ONU, em que os povos árabes ao redor não aceitam a partilha de dois territórios para dois povos, árabes e judeus, e aí começa então a guerra da independência. No dia 14 de maio, então, temos a independência de Israel, no dia 15 a guerra, e que finalizou com vitórias de Israel. Então, resumindo, a terra pertence a Deus, mas está concedida a Israel em promessa. Perfeito. E através de uma aliança incondicional, que não dependia a posse, não dependia da obediência do povo de Israel. A permanência, sim, mas a posse, não. Você que já não só esteve em Israel por diversas vezes, mas já morou com a família em Israel, muito provavelmente tem o mapa na mente, né, visualizando, e por também já percorrer de norte a sul, de leste a oeste ali, fica, você tem bastante propriedade para falar sobre isso. E justamente sobre esta questão que você finalizou, eu queria pegar esse ponto. Por que que os árabes, então, não aceitaram essa partilha que foi proposta pela ONU durante o período 47, 48? Então, eles têm o interesse de conquistar toda a terra do Oriente Médio porque estava nas mãos dele. E essa é uma questão em que a gente tem que colocar na equação a questão religiosa. Quando Israel se torna nação, a questão do Deus de Israel se impõe sobre a região do Oriente Médio em que o Deus que domina ali é Alá, o Deus dos muçulmanos. Então, isso é inaceitável para os muçulmanos ter ali os infiéis, né, ou o povo do livro, como eles chamam, mas que são chamados também de infiéis, assim como os cristãos. E os povos árabes se utilizam dos chamados palestinos que vivem naquele território como ponta de lança. Como as nações atacaram Israel durante várias e sucessivas guerras, 45, aliás, 48, 53, 67, 73, depois com a guerra do Líbaro na década de 80, e não conseguiram vencer, eles sempre estiveram usando, então, o povo palestino dentro da terra como uma ponta de lança. Imagina, quem financia o terror do Hamas é o Irã. O Irã não tem mísseis suficientes, não tem caças suficientes para fazer uma guerra aberta para Israel. Então, o que eles fazem? Se utilizam do Hamas, que está dentro do território. São vizinhos ali, né, você tem a fronteira de Gaza com Israel. Então, eles usam o Hamas para justamente tentar cumprir o seu propósito, que é de riscar Israel do mapa. Essa é a declaração do Irã e é isso que está escrito no Estatuto do Hamas, né? A destruição dos sionistas na terra dos palestinos, como eles dizem. Certo. E agora, entrando aí, já especificamente no Hamas, né? Quem que é o Hamas? É um grupo político? É um grupo terrorista? No que que eles acreditam? O que que reza o Estatuto? A cartilha? Quem que é o Hamas? O Hamas começou como um grupo terrorista, apoiado pelo Irã, lá na faixa de Gaza, mas começou com assistência social, construindo creches, escolas, hospitais, dando atendimento médico e também alimentar cestas básicas, cuidando ali da população. Isso foi dando a eles uma certa projeção política. Mas o seu objetivo era, e vai surgir na década de 80, no ano de 87, que é fundado o Hamas, e ele começa a ter uma certa influência na região, porque a autoridade palestina que está governando a faixa de Gaza e a Cisjordânia está começando a fazer acordos com Israel, que está dando pra eles uma certa estabilidade na região, né? E isso, pro Hamas, é uma afronta e um sinal de fraqueza para eles. Viram assim. Por isso que eles se tornaram um partido político, concorreram e ganharam do Fatah, e aqueles que saíram antes com medo salvaram suas vidas. Porque aqueles que ficaram foram assassinados, presos, e tem um relato muito interessante, e todo mundo sabe disso, de jogar candidatos do Fatah, de cima de prévios, lá de cima, para morrer na queda, assim como também aqueles que foram feridos e conseguiram ser socorridos por ambulâncias, de pedir para levar para os hospitais em Israel, não na faixa de Gaza. E aí perguntaram por quê? Porque eu sei que lá em Israel vão cuidar de mim, não vão me matar. Mas se me levar para um hospital em Gaza, o grupo rival político, terrorista, vão vir aqui e vão terminar de me matar. Tem essas falas e está registrado na época, quando teve a eleição, nós estamos falando há 10 anos atrás. Então, o Hamas tem essa característica de ser mais agressivo, mais violento, para justamente manter o terror e essa ponta de lança no Oriente Médio, que é o que retroalimenta o Hamas. Se o Hamas começar a discutir, querer o bem da população e fazer acordos com Israel, ele perde o sentido de ser. Porque no seu estatuto está lá a destruição de todos os sionistas na terra da Palestina. É assim, claro, em outras palavras, está escrito no estatuto deles. Há ódio para judeus e cristãos, né? E aí que está, por exemplo, não está se usando para esse evento o termo conflito. Está se usando o termo de guerra. Porque eles não só entraram e fizeram um ato terrorista, como eles invadiram militarmente o território israelense. Isso é declaração de guerra declarada. E mais, eles sequestraram, eles mataram familiares na frente das crianças, levaram as crianças sequestradas, mataram mulheres, idosos, pessoas de forma indiscriminada, civis, que estavam dormindo em casa. Eles pegaram um garoto de uma casa que eles invadiram e iriam bater de porta em porta, abram a porta ou eles vão me matar. E eles, os moradores acabavam abrindo e eram assassinados. E assim eles foram de casa em casa. E incendiaram as casas e agora mesmo encontraram 100 mortos em um kibbutz ali na região, na fronteira próxima de Gaza. Foi exterminado o kibbutz inteiro, além... E pior, você tem os terroristas do Hamas, você tem a população que isso está chocando muito, a imprensa israelense, você tem os cidadãos da faixa de Gaza que estão acompanhando os terroristas, invadindo as casas, roubando, estuprando as mulheres e matando. Isso tudo foi filmado e está sendo distribuído para o mundo todo saber. Ou seja, a verdadeira face do Hamas foi declarada, foi manifestada. É o que eles são. E aí está justamente o antissemitismo que você mencionou. E que para eles, usando de táticas nazistas, eles estão dizendo que os israelenses não são seres humanos e por isso se pode fazer essas atrocidades. Porque nas cartilhas que se ensinam nas escolas, lá na faixa de Gaza, diz que o judeu é a mistura, a origem dos judeus, a mistura de macaco com porco, dá o povo judeu. Ora, isso é propaganda nazista. Então, hoje você pode dizer que além de serem um grupo terrorista, antissemitas estão adotando tática nazista, como o Estado Islâmico fez com os seus próprios compatriotas, né? Que achavam que esses árabes muçulmanos não eram tão fiéis e tão religiosos assim. Então, mais do que um real interesse de se estabelecer o Estado palestino, na verdade, existe aí uma proeminência, eles precisam estar se retroalimentando para se tornar úteis. Mas essa ideia de, não é simplesmente para que se estabeleça um Estado palestino, né? Mas existe toda essa, por conta aí do Hamas, até esse antissemitismo declarado mesmo, né? E agora, teve algum fato recentemente que pudesse desencadear esse ataque do Hamas? Por que eles atacaram? Foi estratégico durante esse período para tentar pegar Israel num período de Shabat, calça curta? Porque a gente vê, assim, pela televisão, a maneira como eles entraram. Israel, com todo o seu poderio bélico, com toda a sua tecnologia, né? Com armas de defesa e ataque, teve uma certa facilidade ali. Foi algo pensado, como foi em Yom Kippur, o porquê e quais são os desdobramentos que esta guerra, né? Que não é uma operação também, né? Por parte de Israel, já foi declarada no mesmo guerra. Quais são os desdobramentos que podem acontecer? Muito bem. Então, nós temos alguns fatores que não justificam a atrocidade, o terror, mas vamos para os fatores. Primeiro, Israel está numa sucessão de eliminação dos mandantes dos atentados terroristas contra Israel. entre o Hamas e também no Irã. Então, autoridades do Irã e do Hamas estão sendo eliminadas porque, como terroristas que planejaram os atentados, eles têm sangue nas mãos. Então, é assim que Israel age desde sempre. É a forma de responder ao terror. Então, Israel tem eliminado, juntamente com os Estados Unidos, vários da liderança, seja do Hamas quanto do Irã. Essa é uma das razões que eles alegam. A segunda razão que eu listarei aqui é que eles querem, essa é mais genérica, querem purificar a terra da presença dos judeus, libertando a Palestina. Terceiro, a operação deles de terror foi chamada de Al-Aqsa, que é a mesquita do monte do templo, em que eles alegam que os judeus vão destruir a mesquita de Al-Aqsa e o domo da rocha, a cúpula dourada, para reconstruir o terceiro templo judaico. Para construir um templo judaico. Por isso que eles batizaram por esse nome. Então, o objetivo deles é chegar em Jerusalém e assassinar os judeus que estão lá em Jerusalém. Um quarto é justamente uma tentativa de frustrar os planos de acordo de paz entre Arábia Saudita e Israel, mediado pelos Estados Unidos e outros atores ali da geopolítica do Oriente Médio. Por quê? Porque o maior rival do Irã no Oriente Médio é a Arábia Saudita. E eles são inimigos. O Arábia Saudita é sunita, o Irã é xiita. E olha a ironia, né? O Hamas é sunita. Sunita. Mas tem xiitas lá também. É um grupo pequeno, mas é um grupo que mentoria, que faz treinamento, que traz a filosofia do domínio xiita na região. Então, você tem esses argumentos que não justificam as atrocidades e as 150 pessoas, entre mulheres, crianças, idosos, homens e pessoas do exército, das Forças Armadas, que estão sequestradas em cativeiros na faixa de Gaza. Então, resumidamente, seriam esses os argumentos para, entre aspas, justificar um ataque. Embora sempre aconteçam esses ataques, o último conflito foi em 2021, levou 11 dias em que Israel entrou em Gaza para eliminar ali focos, lugares de armamento, de munição e da presença dos líderes do Hamas. Ok. Embora tenha sido uma severa ofensiva, sem precedentes, como você mesmo acabou de falar, o Hamas é um grupo relativamente pequeno e ele não é páreo contra o exército de Israel para esta ambição de conquistar e chegar até Jerusalém e tudo mais. Você acha que pode haver a possibilidade de entrar um Hezbollah na jogada como aliado do Hamas? O Irã também pode entrar também na jogada? Isso pode... Você acha que pode o caldo engrossar aí e tornar aí uma guerra com proporções muito maiores? Vai depender de alguns fatores. Mas antes, duas coisas que eu preciso falar. Existem 40 mil guerrilheiros no Hamas. Homens preparados para a guerra, que foram treinados em vários países ali do Oriente Médio. Por exemplo, essa invasão com paragraides motorizados, isso eles não treinaram na faixa de Gaza. Eles treinaram fora para poder fazer isso. E realmente, tem um outro detalhe que eu vou acrescentar agora, que Israel, através de vírus lançados no sistema da construção da bomba atômica deles, dos reatores que atrapalhou, que retardou, eles também utilizaram essa mesma tecnologia para invadir, por exemplo, uma base militar, a principal ali, uma das das, né, que cuida no sistema de presença de câmeras em que eles entraram e tinham poucas pessoas fazendo ali a segurança, porque foi de madrugada isso. Ou seja, os soldados, muitos foram assassinados dormindo e depois eles foram colocados nus e filmam, foi tudo filmado isso. Eles foram assassinados, colocados nus e eles pegaram as fardas desses soldados e vestiram e entraram em Israel. Então, tem essa questão também. Agora, por que que depende? O Hezbollah já lançou dois morteiros, né, recentemente, para um território onde é o território que tem ali uma certa flexibilidade, largueza, em que é libanês, mas também tem alguma comunidade judaica ali. As fazendas ali, né? Que são chamadas fazendas, exatamente. Nós estivemos lá em julho, na caravana dos amigos de Sion e fomos até as colinas do Golã. Vimos ali os túneis onde ficavam, né, os soldados libaneses, mas que Israel conseguiu conquistar. Bem, então eles, dois morteiros, é para dizer, olha, não nos atraiam para essa guerra, não queremos essa guerra. É uma outra proposta. O Líbano está em crise, né, humanitária, econômica, eles estão até tentando fazer negócio com Israel para poder explorar o gás ali do Oriente, do Mar Mediterrâneo. Então, eles não querem entrar. Mas, se a coisa se agravar, é capaz que o resbolar, no caso, entre, né? Eles já sinalizaram que não querem entrar. Israel, tudo bem, não quer também que eles entrem. Mas, dependendo de como for, por exemplo, tem 100 mil soldados israelenses para a faixa de gás e agora convocaram 360 mil. 360 mil é o maior contingente na história de Israel. Então, quer dizer, eles vão entrar e vão fazer o trabalho que eles precisam, eliminar a estrutura do Hamas, porque senão vai acontecer de novo. Então, eles vão entrar e isso vai ser um grande desafio para os soldados israelenses. Eles vão se utilizar de tecnologia, mas ali, na infantaria, como a gente fala, né, nas ruas, nas vielas e armadilhas, e eles conhecem o território deles, o Hamas, na faixa de gás. Eles têm túneis lá dentro também, não só túneis para entrar em Israel, mas túneis para circular dentro da faixa de gás, que Israel vai ter que encontrar e destruir. Então, realmente, é sem precedente o que nós estamos acompanhando. E esperamos que o Hezbollah não entre, porque isso traria muito prejuízo ao Líbano atualmente e à população libanesa, porque Israel iria destruir muita infraestrutura. Isso causaria um prejuízo econômico e, claro, efeito colateral, talvez em vidas, que traria uma situação ainda muito delicada, ainda mais delicada para o Líbano no momento. Por outro lado, tem os acordos de paz dos países árabes com Israel aí nos últimos tempos, né? Seria aí os acordos de Abraão. Queria que, nesse último momento, você abordasse um pouco também sobre essa questão. Sim, quando a gente lê a nota da Arábia Saudita, que geralmente ela ficava neutra, ela sempre condenava Israel por ser desproporcional num ataque que sofreu, ela envia condolências às famílias pelo horror que foi feito, né? São mais de mil mortos civis, na sua maioria, mulheres e crianças, bebês, foram assassinados. 150 pessoas sequestradas até agora, que estamos sabendo, que são os desaparecidos, que ainda não encontraram corpos. Então, se chega nesse número através disso. E esses acordos de paz traria a Arábia Saudita para o protagonismo que ela quer exercer e que tem exercido, que é ser realmente o grande líder dos países islâmicos no Oriente Médio. Minando, então, a influência do Irã na região. Porque aí nós teríamos uma triplice aliança. Arábia Saudita e Estados Unidos, que é um aliado de primeira ordem, e Israel. E isso, então, faria realmente uma vitória desse grupo contra o Irã, a Síria, o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Isso seria uma derrota política, geopolítica para o Irã. Por isso essa agressividade, por isso essa guerra iniciada. Então, os acordos continuam, estão sendo estabelecidos. E na caravana dos amigos de Sião de 2021, eu fiquei impressionado com o grupo dos Emirados Árabes Unidos, que quando nós fomos visitar a sinagoga, o de tal sarcófago de Davi, no Monte Sião, eu fui ao banheiro e, de repente, entrou vários árabes, né, muçulmanos lá e eu... Opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou em um lugar judaico aqui. E eles lavando as mãos, lavando os pés na pia, né, porque eu não estava preparado para eles fazerem o ritual deles para entrar em um lugar sagrado, uma sinagoga. E eu fiquei meio assustado com aquilo. E eu falei, como é que, de onde vocês são? Ah, somos da Arábia Saudita. E estamos fazendo turismo em Israel, visitando lugares sagrados judaicos. Olha... Sendo bem recebidos. Sendo bem recebidos, né, visitando, claro, seus lugares sagrados e visitando os lugares dos judeus, ali no Monte Sião. E também voo direto do Marrocos para Israel para fazer turismo, como um grupo de turistas israelenses lá em Alexandria, agora, e que um policial egípcio atirou contra eles, matando três pessoas. Matando duas e ferindo uma terceira, mas com gravíssimo, né, estado grave. Em decorrência da invasão do Hamas. Mas que logo, né, o Egito, então, segurou e resolveu a questão e deu mais segurança para os turistas israelenses. Muito bem. E, pastor Alexandre, ainda dá tempo para a gente falar aqui um pouquinho do Israel, a Igreja e o Mundo, que é o seu... não é o último livro, é o penúltimo livro lançado. Você já tem um livro aí depois desse aqui, não é mesmo? Que já foi lançado e logo, logo a gente vai... nós estaremos trazendo aqui para você falar sobre ele. O que este livro aqui, Israel, a Igreja e o Mundo, tem a ver com o que está acontecendo, né, lá em Israel? Tudo a ver com o que está acontecendo lá em Israel, porque esse é um livro que eu escrevi com capítulos ao longo de cinco anos, esclarecendo, orientando e fazendo uma análise que pudesse a gente pegar a questão da Bíblia, da questão da história e também da questão profética. Então, por exemplo, eu tenho um capítulo aí falando sobre a controvérsia do monte do templo e a construção do terceiro templo, que é um dos argumentos do Hamas. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender por que o Hamas está dizendo que é esse ataque, chama-se Al-Aqsa. Também eu escrevi ali a guerra do Hamas, o capítulo da guerra do Hamas contra Israel. E aí eu cito o estatuto, eu cito várias questões coordenadas de ataque, explicando profeticamente de onde vem essa questão. Nós falamos da terra, né, da terra de Israel, da terra prometida. Então, eu falo sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Eu respondo a pergunta judeu, afinal de contas, que povo é esse? Que há uma confusão na mente. E é normal, né, não são especialistas, são cristãos normais, que ouvem, que têm interesse. Então, eu procurei responder a essas questões. Também falo sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e a profecia de Gog e Magog. E não vamos ignorar, os jornalistas, os comentaristas estão falando. Duas comitivas do Hamas estevem em Moscou meses antes do acontecimento. Então, eu abordo também essa questão e trato outras questões para que a gente tenha um pano de fundo bíblico, histórico e profético em que a gente possa olhar para esses acontecimentos e encontrá-los nas profecias, na história bíblica e naquilo que vai acontecer no futuro. Para a gente, não para um fatalismo, mas para a gente ter um conhecimento breve, porque o Senhor revelou, para que a gente possa orar e, enquanto estivermos aqui, como igreja, sermos luz e sal no mundo para judeus e árabes lá em Israel. E para quem se interessou, então, para adquirir o livro, está esgotado, está saindo um novo lote, quais são os contatos, rede social, onde pode encontrar o Israel, a Igreja e o Mundo? Acabou de chegar, mais um lote. Pode ser no Instagram dos Amigos de Sião e também direto no meu WhatsApp, que é 11975332159, mas principalmente para facilitar no Instituto Sadiq Baimunar, que é o patrocinador aqui, que está envolvido aqui no Israel para Jesus. Maravilha, pastor Alexandre. Muito obrigado por todas essas informações históricas, bíblicas e atuais do que está acontecendo. E quero agradecer mais uma vez pela sua presença e aceitar o convite de estar conosco aqui, hoje, no Israel para Jesus. Amém. Vamos orar por Israel e pelos moradores da faixa de Gaza. E também quero agradecer a você que esteve aí acompanhando o nosso programa, esteve conosco aí até o final e sempre encorajando você a se unir a nós aí nesta tarefa de sermos testemunho de Jesus e como o pastor Alexandre disse, como igreja, estarmos orando e intercedendo. Que Deus os abençoe. Shalom Aleichem. E até o nosso próximo programa. E até o próximo programa.